E seu nome é Jonas. E seu nome é Jonas. Bom dia, crianças. Vamos, levantem-se. Olá, Jimmy. Solta de fora. Hora do café. Vamos, rapaz. Isso, filho. Eu vou ajudar você. Hora do café. Como é que vai? Aqui está. O que acha? Ótimo. Ah, aqui está o céu. O que acha? Ótimo. Jonas? Oh, Jonas. Vai dormir o dia todo? Precisa comer para eu vestir você. Vai ter um dia cheio hoje, sabe? Tome o seu café. Anda, Danny. Precisa andar tão devagar. É, que pressa é essa? Ele disse oito horas. Mas são oito horas agora. Ainda não chegamos. Já chegamos. Aqui é o hospital. Olha, se você prometer não correr, eu seguro sua mão. Está bem. Vamos. Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil. Versão brasileira. Ela perde o serviço. Jonas, volte aqui. Vai do plano. Jonas. Há quanto tempo está aqui? Dois anos? Três. Três anos e quatro meses. Sei. Por acaso, tem mais alguma pergunta? Não. Senhora Corelli? Eu acho difícil entender. É só isso. Como é que pode um garotinho ser mandado para cá e ninguém saber o que há com ele? Nós já falamos sobre isso pelo telefone, senhora Corelli. O senhor explicou. Eu ouvi, doutor, e continuo sem entender nada. Não, Danny. O médico é ele. Médicos cometem erros, senhora Corelli. Foi o médico de sua família que diagnosticou seu filho como retardado. Mas que erro, doutor. É só o que eu posso dizer. Três anos é um erro muito grande. Menino, venha cá. Feliz. Ele está bem. Olha, o que é isso, Jenny? Não precisa exagerar, não é mesmo? Eu não posso controlar. Olha, você foi grosseira com ele. Com quem? Com o médico. Eu não sei o nome dele. Você ficou tão furiosa. Eu pensei que você ia avançar nele. O que é isso, Danny? Nada disso. Foi sim, eu estou dizendo. Você me deixou nervoso. Ele é médico. Devia saber o que estava fazendo. Não é, Jonas? Acha que ele vai nos perturbar? Quem é aquele cara? Não, não é o doutor Tibbs. O Jonas. Ah, Jenny, o que está dizendo? Não é culpa sua. Já disse isso um milhão de vezes. Mas é o que eu estou sentindo. Claro, o que é isso? Deixa de ser bobinha, tá bem? Você está contente? Estou. Está mesmo? É claro que estou. O que você acha? O senhor pode estacionar ali. Cuidado com o carro, hein? Se lembra desta casa? Faz tanto tempo. Vem, Danny. Essa é a sua casa, não se lembra? Olha. Deixa que eu abro. Acho que ele não se lembra, Danny. Vamos. Vem cá, meu amorzinho. Vem cá, deixa eu olhar para você. Você se lembra de sua avó? Você se lembra de mim? Ah, meu bambinho. Não quer bambinho, não quer bambinho. Não, não olhei. Vem cá, alguém já veio dizer alô, seu irmão Antônio. Vamos, meu amor, diga olá, seu irmãozinho. Diga olá, seu irmão Jonas, fale. Vem cá comigo, vem, Jonas. Eu vou apresentar você aos outros. Você se lembra do seu tio Larry? Olá, Jonas, como vai você, hein? E seus primos Richard e Robbie. E essa é a Lisa que você ainda não conhecia. É. Sabe, seu primo Richard entrou para o time de futebol e eu não sei se... você vai gostar e ele pode levar você para passear. E então, Jonas? Vai gostar dele. Danny. Eu não sei se você se lembra, mas o seu tio e Richard foram muitas vezes ao hospital, é? É, o menino é surdo, não entende uma palavra do que você está dizendo, não é? Aposto que ele entende. Observe. Fique quieto. Você quer um biscoito? Wilson? Ele lê nos lábios dela. Ele lê os lábios como? Ele não sabe uma palavra ainda. Ele não sabe as palavras? É claro que não. E ele pensa como? Eu não sei como ele pensa. Não ensinaram nada a ele lá no hospital? Sim, ensinaram a amarrar os sapatos e a comer com uma colher. É, naquelas crianças são retardadas. Nenhuma palavra? É, naquelas crianças são retardadas. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamos, Jonas. Isso, Jonas. Está muito bom. Aci. Aci. Aci mesmo, Jonas. Muito bom. Isso, Jonas. Isso. Ele parece bem feliz, não é? Fofó, que ótimo! Quando você ouvir o barulho, você pega a argola e coloca no pino. Espere até ouvir o barulho. E coloque a argola no pino. Isso. Não, não espere. Espere até você ouvir o barulho. Não, bala não. Só quando você ouvir o barulho. Mas eu não estou entendendo. Ele é surdo ou está dizendo que ele não é surdo? Não gostamos desta palavra. E não temos certeza de qual é a sua perda de audição. Gostaríamos que ele se adaptasse a um aparelho de surdez. Aparelho de surdez? Exatamente. Ele vai poder ouvir com ele? Não é tão simples assim. Não vai ajudá-lo a ouvir sons que não ouve agora. Não tornará as coisas mais claras. Mas ampliará os sons que ele escuta mal agora. Elevará o nível sonoro em geral. E acho que terapia da palavra seria uma boa ideia também. Mais alguma pergunta? Antônio, você quer pão ou quer? Quero. Jenny. Quer com manteiga? Quer me passar o copo do Jonas, por favor? Como você sabe que ele quer leite? Por que todo mundo bebe leite? Às vezes eu não bebo. Ah, é? É. Às vezes gosto de soda. Gosta de soda? Me diz o nome de um jogador de beisebol que bebia soda quando era criança. Me diz? Eu não ligo para isso. Eu não acredito. Soda. Ei, o que está fazendo? Veja só o que ele está fazendo, jogando a comida no chão. O que é isso? Ei, o que é isso? Jonas, não. Não jogue no chão. A comida fica no prato. Não jogue a comida no chão. Precisa ter paciência. Oxe. O que está fazendo? Eu vou me aborrecer. Não faça isso. Danny, não grite com ele. Eu vou apanhar a ervilha. Olha, ela já vai trazer o seu prato. Pare com isso. Pare com isso, Jonas. Pare. Danny. Já vou. Põe isso aí. Põe. Pare. Eu também não quero ervilha. Antônio, não seja espertinho, está bem? Coma a sua ervilha. Jonas não precisa comer a Danny. Mas você não é Jonas. Vai, vai comendo, vai. Por quê? Porque eu estou mandando. Você está vendo isso? Não é? Ora, Danny, está vendo que Jonas não gosta de ervilha. E daí? Ele também não gosta de ervilha. Antônio, coma a sua ervilha. E aí, Danny, vai jogar hoje? Não, não conte comigo, não. Por quê? O que vai fazer? Nada. Meu garoto voltou do hospital, eu não posso ir. Quem? É retardado? Ele não é retardado, ele é surdo. Surdo? É isso mesmo? É. E quanto tempo vai ficar em casa? Para sempre. Mas, para sempre? E é surdo? É, cara, é surdo. Ele lê nos lábios esse tipo de coisa? Não, não lê nos lábios. Nem conhece as palavras. Olha, e como você fala com ele? Ei, Dick, eu não sei como é que eu falo com ele. Eu. Ai, Danny, sai daí, não seja saliente, está quente. O que é que há com você, afinal, hein, Danny? É a macarronada que excita você? Ora, Danny, já fiquei excitado antes, mas não foi pela macarronada. Você lembra, hein? Eu vou escorrer isso aqui antes que brude. Quer que eu tire no fogo? Quero. Tá bem. Jonas, faltam 15 minutos para o jantar. Você quer biscoito? Quer? Então vai deixar aqui para comer depois, está bem? Que diabo é isso aqui, hein? Aparelho de surdez. Aparelho de surdez? Mas que coisa horrível. Eu já vi outros aparelhos, mas nunca igual a esse. Foi o que deram aí. Quem deu? O Instituto de Surdos. Não vai deixar ele usar isso na rua, vai? Por que não? Porque as pessoas vão rir dele. É por isso, os meninos vão zombar na cara dele. Ora, Danny, o que você quer que eu faça? Eu não fabriquei o aparelho. Escuta, por que você não pediu o tipo comum, hein? Mas esse é o tipo comum. Eu estou falando daquele tipo que se usa atrás da orelha. Você conhece? Danny, o homem disse que esse é melhor para criança. Eles não podem quebrar facilmente e são mais difíceis de perder também. Jenny, quer dar uma olhada nesse troço? Ora, Danny, o que é agora? Olha só, ele nem quer mais usar. Já tirou tudo, olha aí. Vamos, Jonas. Você tem que deixar no ouvido. Eu não acredito que você não consiga um aparelho melhor que esse aí. É horrível. Danny, mas foi esse que o doutor mandou. Está bem, está bem, não vamos discutir, desculpe. Está bem, está bem, Danny, está muito bem. Ah, deve ficar bem. Danny, eu não acredito. Por que não? Danny, eu faço tudo. Você vive reclamando, Danny. O que eu posso fazer? Mas o que eu vou fazer se fico fora? Eu trabalho o dia inteiro. O que você quer de mim mais? Você prepara o jantar? Vou levar ele agora no Instituto de Surdos. Vamos, meninos. É hora de dormir. Que horas está lendo o Homem-Aranha? Ótimo, mas já está na hora. O Homem-Aranha é o meu favorito. Ele está atrás dos bandidos. Quem vê meu Homem-Aranha? Olha só. Pode brincar com ele. O Homem-Aranha é o meu. O que é isso, meninas? O que foi que ouve já é tátia? Jonas não quer me dar, meu Homem-Aranha. O que é isso, Jonas? Toma. Boa noite, Jonas. Boa noite, Antônio. Por que Jonas não gosta do Homem-Aranha? Não sei. Talvez tenha medo. Por quê? Não sei, Antônio. O Homem-Aranha é tão bom. Mas Jonas não sabe. Não podemos dizer pra ele? Eu não sei como. Vamos, já está na hora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queríamos ver a senhora Marquardt. Eu sou a senhora Corelli e esse é Jonas. Ah, sim, eu sou a senhora Marquardt. Perdoe-me. Vamos ao meu gabinete, sim? Eu me considero melhor datilógrafa que a minha secretária. Por isso, no seu dia de folga, eu bato os meus trabalhos. Venha por aqui. Quero se sentar. Ele usa o aparelho o dia todo? Bom, eu acho que ele não gosta muito. Ah, deve aprender. É muito importante. Deve aprender a gostar. É seu melhor amigo. Estamos tentando. Ótimo. Bem, como lhe disse pelo telefone, a maioria de nossas crianças são menores que Jonas. Gostamos que comece aos dois ou três anos. Mas creio que se beneficiará do nosso treinamento. Ah, sim, espera. Eu posso lhe fazer um pequeno discurso, senhora Corelli. É algo que gosto de fazer com nossos futuros pais de alunos. Eu acho que ajuda a deixarmos tudo claro desde o início. É, eu preciso de alguém que me esclareça tudo. Ótimo. Conserve essa atitude e nos daremos bem. Não permitimos em nossas sessões o uso de sinais de linguagem ou gestos. Acreditamos que quando a criança começa a usar sinais, se torna preguiçosa para aprender a usar a sua voz e ler os lábios. Ele segue o curso de menor resistência. A senhora me entende? Acho que entendo. Ótimo. A senhora me fala. Quando não entender alguma coisa, estará ótimo. Agora, se ele só usar sinais e não aprender a falar e ler nos lábios, então quando crescer, ele só poderá falar com os surdos. Me entende? Sim. Infelizmente, é um mundo de sons. Infelizmente, para o surdo, é. Por isso, não permitimos sinais e avisamos aos pais para não permitirem em casa também nunca. Nunca, nunca. Agora, em que a senhora acredita? Eu não sei. Acreditamos na prática, senhora Corelli. Nada muito atraente, creio eu. Apenas prática. Repetição. Muitas de nossas crianças têm tido sucesso. Temos nossas falhas também, mas... creio que é melhor acentuar o lado positivo, não acha? Janie, você quer mais papel? Muito bem. Eu... quero... mais papel. Muito bem, querida. Fiquem sentados aí. Jonas, olá. Jonas, olá. Jonas, bem-vindo à nossa classe. Fica. Você fica. Vem pra cá. Vem. Olha só o que eu tenho pra você. Eu tenho aqui o seu nome. Você tá vendo? É seu nome. É o seu nome. Jonas. Jonas. Vem sentar com as outras crianças. Vem. Vem. Jonas, sente-se. Jonas, esse é Kurt. Kurt. Ótimo, Kurt. E essa é Candy. Diga Candy. Candy. Ótimo, Candy. Susan. Susan, ótimo. Susan. Jennifer. Jonas, essa é Jennifer. Você pode dizer Jennifer? Jennifer. Muito bem, Jennifer. E essa aqui é Flávia. Ótimo, Flávia. E esse é o Daniel. 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 Ótimo, Daniel. Escreveu direitinho. Que legal. Quer pôr na parede? Quero. Tá bom. Toma a fita. Eu vou pôr a de Jonas também. Vem. Vamos pôr a sua em cima da sua cama. Viu? Não está bonito? Olha, você é Jonas. Eu sou mamãe. Aquele é Antônio. Aquela é a cama de Antônio. Esta é a cama de Jonas. Você é Jonas. Eu sou mamãe. Eu sou mamãe. Jonas. Ei, Jonas, meu bambino. Meu bambino. vclã, 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 vclã. Vamos, garoto. Vamos, vclã, vclã. Vclã. Vclã, vclã. Vá para cá, vamos. Ei, Danny, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Joga a bola. Qual é, Danny? Bota o Antônio aí. Não, ele é o próximo. Anda, vai ficar falando ou vai jogar essa bola? Vamos, joga. Olha, você tem que acertar na bola, Jonas, certo? Tem que acertar na bola quando ele jogar, entendeu? Como é, Danny? Está ficando tarde e queremos jogar, rapaz. Então joga a bola, está legal? Pronto. Muito bom. Vai tirar ele daí. Olha aí, ele tem que levantar mais duas bolas. Anda, Guxa, tira essa bola. Eu não vou jogar a bola. O quê? Por quê? Porque primeiro, o garoto nem sabe o que é baseball. E segundo, ele vai se machucar. Anda, tira ele daí. Me dá a bola. Não vou dar a bola. Anda, Guxa, me dá essa bola aí. Olha aqui, Danny, calma. Por que você não deixa o garoto em casa e depois volta? Olha, Rico, me faz um favor, tá legal? Leva o seu garoto para casa, mas não me diz o que fazer com o meu. Calma, não fique calmo. Não me manda ficar calmo, não. Qual é de vocês, hein? O pessoal não fica muito satisfeito de você trazer o seu garoto aqui. É disso que eu estou falando, Danny. Que pessoal? Quem é que não quer meu filho aqui? Eles não... Me mostra quem é! Não seja cretino, tá? Quem é cretino, Rico? Não me chama de cretino, não, tá? Tá legal. Cretino é você, seu palhaço! Calminha aí, tá? Fica na sua. Ei, Jerry, você não quer que meu filho venha aqui? E você? Você não quer que meu filho venha aqui porque... Ei, Danny, vamos jogar. Tá ficando tarde, deu pra entender? Mas eu quero saber, não é? Quem não quiser que meu filho venha aqui, que me diga de uma vez! Essa é boa. Vamos lá, joga logo essa bola, vamos? Vamos? Antônio, vamos! Ei, Jonas, eu já disse pra você não jogar no chão. Se jogar no chão, eu vou tirar o seu prato. Tá, companheiro, não come. Onde é que você vai com esse prato? Companhia da cenoura, Danny. Deixa o prato aí. Danny, por que está fazendo isso? Deixa o prato aí! Danny, ele não entende o que você está dizendo. Mas ele vai entender. Se ele continuar jogando comida no chão, ele não vai comer. Você ensina isso até para um cachorro. Ele não é cachorro! Mas come como um cachorro. Vamos, vamos, vamos! 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 O que é, Jonas? O que foi? O que é, Jonas? Você quer o avião? Certo. Então diga, eu quero o avião. Diga, eu quero o avião. Não, Jonas. Eu quero o avião. Você quer a bola? Eu quero a bola. Jonas, você quer a bola? Você quer a bola? Você quer o avião? Você quer o avião? Quer a bola? Que horas são? Quinze para o meio-dia. Graças a Deus, eu tenho tempo. Eu vim correndo pela rua como uma idiota. Você tem um filho lá dentro? Tenho. Qual deles? Jonas, começou hoje. Eu já ouvi falar, diagnóstico errado, não é? É. Graças a Deus que você descobriu. É, fico imaginando se não é melhor ser surto. É, eu entendo isso. Eu tenho um filho assim também. É Tony, moreno, rosto pequeno. E ele usa os fones deste tamanho. Então, como é que ele vai indo? Bem, eu acho. E você, como é que vai? É, não é fácil, não é? Não. É, as pessoas não entendem. Eu sou Connie Winnie. Oi, sou Jenny Corelli. É. Eu sou Jornal, Jornal! O que foi, Jonas? O que é? O que você quer? Eu não compreendo. O que é? O que é, Jonas? O que foi, Jonas? O que foi, Antônio? O que é que ele quer? Eu não sei, mamãe. Jonas, ai! Espere, Jonas. Jonas, não me puxe. Eu não sei o que você quer. Jonas, o que você quer? Jonas! Eu não sei o que isso quer dizer. Não sei. Jonas! Jonas, pare, pare com isso. Pare, pare, por favor. Jonas, pare, pare, Jonas. Pare, pare, Jonas. Pare. Eu não sei o que você quer dizer fora. Fora! Eu não sei o que você quer. Filhinho. Está vendo? Está vendo ele carregar todas aquelas laranjas do caminhão? Está vendo? Estou vendo, vovó. Ele contrata Max para vigiar a barraca e carregar caixas pesadas. É, com certeza. Deve deixar Max carregar as caixas. Oi, Jenny. Oi, vovó. Que nem meu amigo no peito, não é? Pocotop, 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 pocotop. Está vendo? Olha, você quer ver um louco. Pois olha, lá está um. Lá está no divestiro. Está bem, está bem. Quero agir como um louco, eu não ligo, não, não ligo. Ora, vovó. Você quer tomar um café comigo? Quero, sim. Então, vamos, vamos, Guia. Vamos embora, Guia, este louco. Alora, como vai indo, Jonas? Vai bem. Estou vendo a verdade no seu rosto. Não está bem, não. Então, diga o que é. Vovó, você se lembra de quando eu era garotinha e você me comprou uma bola de vidro com o prédio do Amparo State dentro? É, e você virava ao contrário, parecia que estava nevando em cima dele. É, me lembro. É. Eu nunca disse a você, mas aquela bola de vidro me assustava. E eu imaginava que havia gente morando lá dentro e as pessoas ficavam assustadas porque não podiam respirar. Na noite passada, eu sonhei que Jonas estava dentro da bola de vidro e ele gritava para que eu tirasse, mas eu não podia. Eu não conseguia quebrar o vidro. E ele gritava, gritava e nem o barulho do grito dele conseguia atravessar o vidro. E eu, eu ficava correndo em volta procurando alguém para me ajudar. Mas ninguém podia ajudar. E Jonas ficou tão zangado comigo. Eu pensei, pensei que ele me odiasse. Oh, não. É isso mesmo, vovó. Eu nunca imaginei que fosse assim. Assim como, Bambina? Eu pensei apenas que ele não pudesse ouvir. O que aconteceu? Então, Amém. Olha, eu vou colocar aqui. Eu vou mostrar para você. É o aniversário de seu próximo ano. Me dá para a chance. Aniversário de quem? De Jonas. Essa não. Aquela outra. Eu estou pensando em dar uma festa. Que tipo de festa? Festa de aniversário. Para quem? Para o Jonas. E vai convidar a quem? Não sei. Talvez Annie, as crianças e alguns garotos do bairro. Que garotos do bairro? Ele não conhece nenhum garoto. Vai fazer o quê? Pretende convidar os garotos para o show de um retardado? Show de um retardado? Qual é, Jenny? Nunca mais diga isso para mim. Não dizer o quê? Retardado. Ele não é retardado. Eu não disse que ele era um retardado. Você disse um show de um retardado. O que está insinuando? Não estou insinuando nada. É apenas uma expressão. Eu não quero falar com você. Ah, ótimo. Agora eu não quero falar comigo. Desde que ele voltou do hospital, que você me chateia. Agora eu não quero mais falar comigo. Que ótimo. Olha, eu quero saber o que é que você quer de mim. Me diz o que é que você quer de mim. Olha onde você está. Eu quero que se interesse por Jonas. Eu me interesso. Eu me interesso por Jonas. Pare de gritar comigo. Eu não estou gritando com você. Será que você não quer que ninguém ouça? Mas eles sabem. Sabem tudo sobre ele. Consideram ele um perfeito biruta. Pare. Pensa que eles não sabem. Imagina o quê? Que eles são cegos. Pare, Jenny. O que é que você quer? O que é que você quer? Era você que estava ansiosa para que ele voltasse do hospital, não é mesmo? E você, não? Responda, você não? Eu não sei. Talvez estivesse, talvez não. Pelo menos não ficava desfilando nas ruas para que todos ficassem apontando para ele. De que é que você está falando? Do que é que eu estou falando? Você quer saber o que é que as pessoas andam falando? Pare, Jenny. Consideram ele um retardado. Um, dois, três. Muitos anos de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a lãs! 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 Vai bem, não é? É. Olha só, Jonas! Ei, garoto! Anda, sai da frente! Jonas! Jonas! Eu sou o que aconteceu! Jonas! Tenha calma. Será que ele está machucado? Espere um instante, espere um instante. Está bem, está bem. Me dá ele aqui. Tudo bem, vamos. Levanta! Levanta! Como é que deixa um garoto como esse andar no meio da rua? Oh, senhor! Vem cá! Sai daqui! Vamos! Sai daqui! Eu quero quebrar a cara! Denis! Eu mato esse cara! A culpa não é dele! A culpa é sua! Não se deixa um garoto assim andar pelas ruas! O que você está falando, hein? Você é um inconsciente! O lugar dele não é na rua! Por que não leva ele embora? Me solta aí! E não se meta onde não for chamada! Eu me meto aonde eu quiser! E você não tem nada com isso, entendeu? Solta! Solta! Denis, chegue! Está tudo bem! Ele está bem, Denis. Está bem. Está tudo bem? Bem mesmo? Afinal, qual o objetivo em dar uma festa? Eu disse que fazer festa era uma grande estupidez! A festa não foi para você! A festa foi para Jonas! Jonas não sabe se comportar numa festa! Ele pode ter festa quando ele quiser! É, mas ele não quer! Ele nem sabe o que é aniversário! Foi você quem quis fazer a festa! E você comprou a bicicleta! Exatamente! Tem razão! Foi estupidez! Eu não devia ter comprado a bicicleta! Ele não vai poder mesmo andar! Ele vai poder andar sim! É! Aqui dentro! Para frente e para trás! Da cozinha para o banheiro! Ele vai andar sim! Não seja estúpido! Ei! Você! Você que está sendo estúpida! Não quer enfrentar! Ele não é normal! Eu avisei para você não me dizer isso! Ele não é normal! Pare, Denis! Pare! Não diga isso para mim! Ele não é normal! Enfrente isso! Ele é normal sim! Só não pode ouvir! É! Não pode ouvir! Não pode falar! E não pode pensar! Não pode viver como um ser humano normal! O lugar dele é naquele maldito hospital! Falei! É isso aí! Ponto final! Acabou! Denis! Durante três anos eu vi Jonas naquele hospital! Toda vez que eu ia lá, eu me sentia mal! Achava que lá era frio! E não era Denis! Me mostraram o termômetro na parede! Eu fazia um esforço para ir lá, Denis! Eu fazia um esforço para ir lá! Eu fazia um esforço para ir lá! Eu fazia um esforço para ir lá! Eu estou parecendo! Depois de muita coisa para ir lá! E eu estava aqui pela frente! Eu não tinha tudo na parede! Eu não tinha nada de parede! Eu não tinha nada de ser! E eu estava... Eu não tinha nada de aeronave, Denis! Danny, está me ouvindo? Não volte nunca mais! Não volte mais! Danny! Não volte mais! Mas o que você está fazendo nessa posição? Quer dizer o que está fazendo? É que acho que estou ficando careca, entendeu? Eu só estava querendo ver se estou mesmo! Ah, pelo amor de Deus! Ai, conde! Que barbaridade! Tenha nação! Se me vai cair pelo, eu fico pelado! Mas por que você está falando em espanhol? Eu me recuso! Eu não farei isso! Eu não vou jogar bola nenhuma, entendeu? Bem, não fale comigo! Resolva sozinho! Escuta, se está com falta de cabelo, você não pode fazer nada! É, eu acho que você tem razão! Reclamar também não adianta nada, né? Mas é claro que não! É, não é? Por que é isso? É que eu só queria ver como é que eu fico! É que eu só queria ver como é que eu fico! Dany, não vá! . Cadê o papai? Eu não sei! Ele vai voltar? Não sei! Tá zangado com a gente? Ah, eu acho que não! Vai comendo! Vai, Antonio! Está zangado com o Jonas? Não. Se eu não ouvisse nada, ganhava uma bicicleta também, não é? Antônio, às vezes não sei se você quer me fazer rir ou chorar. Acabe a sua comida. Mamãe, não é nada demais. Eu fui lá e preenchi uns formulários, só isso. Eu vou conseguir ajuda. O que você pensou que eu fosse fazer? Ajuda. O que é isso, mamãe? Oh, Jenny, ajuda. Mamãe, pelo amor de Deus, durante esse tempo todo, não chorou uma vez por Jonas. Agora que eu vou conseguir ajuda, você está chorando, mamãe. Essa família nunca precisou de ajuda do governo. Eu sei, mamãe. Jenny. O que é, mamãe? Não conte a ninguém. Não vou contar. Jonas, olha você. Eu podia sair daqui agora e não ver você nunca mais. Você é Jonas. Eu sou mamãe. Você é Jonas. Eu sou mamãe. Eu sou mamãe. Você é Jonas. Eu sou mamãe. Você é Jonas. Primeiro você olha o livro e escuta. E depois você ouve e não fala. Está pronto? Bá, bá, bá. Vamos, Jonas. Diga de novo. Bá, bá, bá. Bá. Vamos, Jonas. Bá, bá, bá. 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 Muito bem. Formidável. Bá, bá, bá. Ei, por hoje já chega. Acho que já estamos esgotados. Até logo, Jonas. Vem, Henrique. É a sua vez agora. Nunca pensei que eu gostaria de ser como todo mundo. Agora é tudo o que eu quero. Ser igual a qualquer mãe e Jonas igual a qualquer menino. Não é pedir muito, é? Não. Agora só preciso de alguém que me diga como. Ah, eu costumava sair por aí fazendo essa pergunta às pessoas. Como eu era chata. Eu perguntava a médicos, professores, audiólogos, todo mundo. Imagine você que até o carteiro eu perguntei o que ele achava. E o que descobriu? Nada. Sabe, todo mundo tem uma resposta, mas ninguém concorda com ninguém. Vem cá, eu vou te mostrar. Esse aqui diz que você nunca deve deixar a criança usar as mãos para se expressar. Ou ele nunca vai aprender a usar a voz e ler os lábios. E isso aqui diz exatamente o contrário. Você deve usar todos os meios possíveis. Inclusive sinais de linguagem para falar com seu filho. Senão ele vai crescer sem entender nada. Sabe que esse lugar é maravilhoso? É muito calmo. Você pode imaginar o que é ser surdo sem precisar enfiar o dedo nos ouvidos? Isso aqui é um coelho, viu? Vamos falar. Coelho. 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 Muito bem. Coelho. Muito bem, Jonas. Coelho. Mais um. Jonas. Jonas. Olha. Jonas. Sente-se. Não. Ai. Jonas. Vem comigo. Aqui. Não. Aqui. Vem. Por aqui. Você... Você vai ficar aqui. Carro. Jonas. Isto é um carro. Carro. Ah. Caminhão. 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 Ah. Caminhão. Não é ah. É só isso que você sabe dizer? Ah. É um caminhão. Ah. Jonas. Que diabo? Eu não aguento mais! A culpa não é minha! Eu não sou culpada! Eu não sou culpada! Não sou culpada! Antônio, mostra seu irmão hidrante. Jonas, isso é hidrante. Hidrante! Ótimo, ótimo! Jonas, olha. Grade. Grade. Antônio, mostra seu irmão a lata de lixo. Jonas, lata de lixo! Você tem que repetir a mesma coisa outra vez. Jonas! Lata de lixo! Carro! De quem é? É do papai. O que diz? É o máximo que posso fazer agora. Amo meus filhos. Diz que amo vocês. André, vamos levar a bicicleta para casa. Jonas! Pronto, quase terminado. Quando acabarmos, vamos começar a dançar de novo. Cuidado com a cebola, cuidado com a cebola, hein? É o mamãe. É o amante. É o do papai. É o papai. É o papai. Agora, eu venho, foi! É o papai. É o papai! É o papai! É o papai! É o papai. É o papai! Amém. Amém. Francesco, ele não está me ouvindo. Calma, calma. Deixa eu passar. Pega licença. Pega licença. Pega licença. Vovô, o que foi? Francesco, me deixa ir. Me deixa ir, meu Francesco. Não se preocupe. Ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Adeus. Adeus. Diga adeus ao Fofô. Adeus. Ele está morto, Jonas. Ele está morto, Jonas. Vovô está morto. Vovô está morto. Diga. Oi. Oi. Dênis, sinto muito. Ele era o melhor amigo de Jonas. Nem sei se ele compreende o que aconteceu, Dene. É. Gostaria que pudesse me dizer o que sente. É, eu sei. Seus olhos captam tanta coisa, mas nunca pode botar pra fora. Às vezes tenho medo que ele é redente de tantas coisas que acumula lá dentro. Olha, eu acho que já vou andando. Eu só vim mesmo até aqui pra... Eu só vim mesmo. Eu só... ... Amém. 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 Jonas! Alô? O quê? Não, não, ele está. Um momento. Não, não. Imagina. Carmen. Onde ele estava? Eu vi ele correndo, procurei você, mas não encontrei ninguém. Onde é que ele estava? Estava, estava ali, mas não falasteu. Mas para que lado ele foi? Acho que foi para lá. Ah, vovó, eu vou ver. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. É isso, eu vou. É isso. Péu, oi! É isso daí. Quero, vai. É isso daí. E aí, garot! E aí, garoto, assim acabo atropelado. Aonde você vai, garoto? Tenha calma. Tenha calma, menino. E aí, garoto, garoto, por que você está correndo assim pelas ruas? Ei, vem cá, vem cá, não pode fazer isso. O que é que é com você, garoto? E aí, você é maluco, por acaso? Fique calmo, então. Fique calmo. Vem cá, garoto. Está tudo bem. Calma, sim? Isso, calma. Esse aqui, eu acho que não regula muito bem. Ei, o que é isso? O que é isso? O que houve? O quarto é no final do corredor, é direito. Jonas, por que ele está amarrado assim? O que foi que vocês fizeram com ele? Claro, ele não conseguiu... Ele é surdo! Ele é surdo apenas! Desamarrem ele! Desamarrem! Desamarrem o meu filho! Desamarrem! Nós não podíamos controlar... O que estão fazendo com ele? Descute, minha senhora. Ele é surdo, ele é surdo apenas! Por favor! Descute, minha senhora. Foi horrível. Ele parecia tão indefeso. E quando olhou para mim... O que foi? Ele me odiou. Ah, não. Ele não odiou você. Danny, é verdade. Como se a culpa fosse minha. Eu não sei o que fazer. Danny, por favor, me ajude. Eu não queria que ele fosse surdo. Não queria que ele fosse diferente. Motivo de chacota. Então? Jenny, eu me sinto dividido. Eu... Eu não aguento ficar aqui e não aguento ficar longe. Grande coisa, Danny. É assim que eu me sinto. Eu acho que eu sou igual a Jonas. Não encontro palavras para dizer o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Amém. Amém. Eu estou tentando ajudá-lo a sair. Mas ele não está saindo. Leva muito tempo. Mas até lá como estará ele? Como estará ele quando sair dessa jaula? Igual a senhora e a mim. Não, não estará. Ele não é igual a nós. Ele nunca será igual a nós. Ele será igual a senhora e a mim se o fizermos assim. Ele será igual a senhora e a mim como eu, um papagaio. Senhora Corelli, por favor. Me fale das crianças que fracassam. Me disse que às vezes as crianças fracassam. O que acontece a elas? Diga-me. Permanecem surdas, senhora Corelli. Meu nome é Jenny Corelli. Podíamos conversar um instante? Surdo. Nada, nada. É, eu sei. Meu filho, meu filho é surdo. Vi vocês na terapia da palavra. Lá em cima. Meu filho, faz terapia da palavra. Terapia. Nós podemos conversar? Podemos almoçar juntos? Desculpa. Não, droga. Desculpa. Não. 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 Ah. Gente surda, surda. Desculpe-me. Surda. Desculpe, não estou entendendo. Quer conhecer gente surda? Sim, gostaria de conhecer gente surda. Pode ir ao Clube dos Surdos. Clube dos Surdos? Os surdos gostam de se encontrar. Por isso temos nosso clube. Gostaria de ir? Claro, se eu puder ir. Vai conhecer surdos bem diferentes. Não somos todos iguais. Magros, gordos, altos, baixos, inteligentes, burros. Está bem? Está bem, está. Eu estou nervosa. Você tem certeza que a gente quer ir? Não. 3,56. Vamos entrar. Olha aqui. A gente acabou de passar no cinema. Você quer ver a guerra nas estrelas? Eu já vi. Você não está afim de ver de novo? Anda, já chegamos até aqui. Respire fundo. Como é que você acha que vai ser, hein? Em silêncio. Não. Não. O que você acha? Não. Você está entendendo. их................ Qual moi? ishiícia fala isso aqui? Problema. Ei,ui, uma virada. Essa guerra era 그냥 eu paar quebrou voteuyn. Você tem que calma. Super wow! Tadam isso? Bvvvvvvvvvvvvvvcvvvvvvvvvvvuhvvvvvv? Olá, Janice. Oi, Paul. Esta é a minha amiga, Connie. Connie? É. Oi. Como vai? Trouxe uma amiga para interpretar para nós. O quê? Ela me trouxe para interpretar para vocês. Sou Kate. Oi, Kate. Sou Janice. Esta é Connie. O som está muito alto para vocês. Um pouco. Ei! Desculpe. Eu não escuto. Paul está dizendo que você deve estar espantada com a música. E não acredita que todos aqui são surdos. Bom, imaginávamos que aqui fosse silêncio. Sabe, muitos surdos têm alguma audição. E os que não têm, sentem as vibrações. Ah. Quer beber? Obrigada. Eu aceito uma soda. Eu quero uma soda. Ah. Está bem. É. Aceito. Aceito uma cerveja. Agora você entende o que é ser surdo e ter que decidir por uma coisa que não quer porque ninguém a entende. Ela quer uma soda. Eu quero cerveja. Vamos sentar? Ah, vamos sim. Vamos. Ótimo. É aqui que nós vamos sentar? Ah, ótimo. Vem, Connie. Vem. Senta. Janice, você fala muito bem. Obrigada. Paul é surdo de nascimento. É mais difícil de aprender quando a pessoa nasce surda. Janice ficou surda quando tinha... Sete. Sete. Ela já havia aprendido a falar. Por isso, é mais fácil para entendê-la. Ah, obrigada, Paul. Woody, esta é Janice e esta é Connie. Este é Woody. Oi. Oi, Woody. Pergunta se vocês têm filhos surdos. Woody quer saber se as crianças estão aprendendo sinais. Eu acho que há uma grande controvérsia. A maioria das pessoas acha que há controvérsia. Nós, surdos? Não. Quero aprender alguns sinais. Ah, pode ser. Está bem, quero. Ele vai ensinar os animais. Foi a primeira coisa que aprendeu quando era criança. Vocês têm que adivinhar qual é. Cachorro. Coelho. Coelho. É isso mesmo. Tartaruga. É tartaruga. Observe o rosto dele. Vai e vem. O que é isso? O que você acha? É uma cobra. Exatamente. Ele quer ensinar alguns sinais. Como? Como? Por quê? Por quê? Por quê? O que? O que? O que? O que? Oh, feliz. É triste. É triste. Triste. Engraçado. 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 Como vai você? Como vai você? Você. Vem. Péssimo. Péssimo. Divertido. Estavam com medo de vir esta noite? Um pouco. Quando eu era garotinha, costumava pensar por que as pessoas têm medo dos surdos. Ficava muito zangada. Depois, quando eu cresci, estava uma vez dentro de um ônibus. E um cego entrou no ônibus. E ele entrou pelo meio, com sua bengala, batendo no chão. E chegou bem perto de mim. E eu pensei, não se sente do meu lado. Não se sente do meu lado. Aí então, ele chegou bem perto de mim, se virou e ele se sentou do meu lado. E eu comecei a chorar. Fiquei sentada chorando. E pensei, tenho medo. É por isso que as pessoas têm medo de mim. Aí então, entendi. E resolvi não me zangar mais com as pessoas. Se tiverem medo de mim, tentarei fazer com que não sintam mais medo. É, as crianças surdas também crescem. Quero que Jonas aprenda a linguagem dos sinais. Eu quero aprender a linguagem dos sinais. Eu não gostaria de perder uma criança para surdez, senhora Corelli. Mas talvez tenha razão. Perguntou sobre crianças que fracassam. Não acho que Jonas fracassou. Eu é que fui um fracasso. O que quer dizer? Estranho. Todo esse tempo eu fingia que ele não era surdo. Fingia? Fingia que ele poderia ser igual aos outros. Como a senhora e eu, foi o que me disse. Ensinaremos a ele a falar, a ler os lábios. E se ele puder fazer isso, não será mais uma criança surda. Muitas crianças aprendem a fazer essas coisas. Se Jonas tivesse vindo antes... Mas não veio. Está aqui agora. E acho que estamos querendo transformá-lo numa coisa que não é. Nós temos tentado ajudá-lo a viver num mundo como é. Onde pessoas se comunicam e escutam uma a outra. Se pudermos fazer isso por uma criança, estamos lhe dando um grande dom. Se a criança não pode fazer isso, ela ficará surda por muito tempo. É justamente isso. Ele é surdo. Não há virtude nisso, senhora Corelli? Não justifica fingir que ele está ouvindo também. O mundo continua sonoro. Continua, sim. Acho que cabe a nós, que amamos Jonas, ajudá-lo a viver na surdez. Senhora Corelli, escute. Eu não vou permitir que Jonas use sinais em nossas aulas. Acha que é contagioso? Quando eu era mocinha e comecei a ensinar, amarrávamos as mãos dos que usavam sinais. Eu já vi Jonas todo amarrado. Eu não vou permitir sinais. Preciso escolher o que é melhor para Jonas. Eu já vi Jonas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ela está morta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como se diz que eu amo você? Jonas também sabe. Oi, senhora Coréia, quer ver o prédio? Sim. O Sr. Barclay está no bar, é a primeira porta, logo à direita. Pode ir procurá-lo, se quiser. Muito obrigada. De nada, seja bem-vindo. Vamos, Jonas. Ah, já acabou de ler? Ah, Antônio ainda não leu. Está bem. Já é amigo do Homem-Aranha? Está com fome? Tem certeza? Está nervoso? Um pouquinho. Um pouquinho. Ah! 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 Amém. 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 Cô, nêêêêêê! Cô, nêêêê! Tá, dêêêê! Tá e aíêê? Tá, dêê? Tá... Tá, dêêê, dêêê! ANGIE Sолет-oada Tá... Tá... Tá! Tô...